Olá, galera! Aqui é a Rê, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Em mais um belo dia aqui na cidade de Sakura School Simulator, eu comi um super macacão, galera, mas não vim resolver o mistério. Eu pus esse macacão porque eu achei ele super moderno e hoje a casa da Gros está diferente, ela sofreu uma reforma e está muito moderna, galera. Eu já vou deixando de palavra secreta, moderna, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem moderna vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comenta moderna? Então, bora pro game! Fala, amigo, beleza? Curtiu nossa piscina da última vez? Gente, levei ele pra piscina, foi topzera. Hoje eu vou pegar o carro preto pra combinar comigo e com a casa e vamos ver como é que tá essa casa da Gros. Ai, Renatinha, como é que eu faço pra atualizar? Pra ter a casa da Gros moderna? Assiste até o final, gente. É só assistir até o final que vocês vão ver como é que vai fazer pra ter essa casa da Gros super moderna aí no seu Sakura School Simulator, beleza? Bora lá! Estamos aqui caminhando para... Caminhando não, né? Dirigindo pra casa da Gros. Casuê tá vindo junto, ó. Casuê já tá como? Querendo saber das novidades, né? É uma fofoqueira essa Casuê. Gente, olha como tá diferente! Deixa eu estacionar aqui antes, porque eu acho que ali na garagem não vai caber. Vou parar aqui na casa do amigo e vamos dar uma olhada. Gente, tem coisa em frente! Mudou tudo! Warung Busuki. Warung é loja lá, né, galera? É tipo lojinha. Então, pra começar, agora tem uma loja de bolos e tortas e doces, eu acho. Gente do céu! Uma lojinha de bolo em frente de casa. Nunca pedi mais nada do que isso, gente. Aí sim, né? Tu acorda, pã, vem comer um bolinho, vem comer um cupcake. Cake, chint, e agora a casa, ó. Olha a casa como é que tá, galera. Olha que diferente que tá essa casa da Gros. Olha isso! Que que será que aconteceu? Vamos dar uma olhada, né? Vamos olhar por dentro. Opa! Vamos primeiro olhar por fora, porque tá diferente aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui fora. Agora, epa! Gente, tem um sofá agora aqui que não tinha, ok? Temos agora aqui também um escorrega que não tinha. Dá pra minha filha brincar aqui, galera. Olha só! Um escorrega topzera. E agora a gente tem aqui também, tipo, um lugarzinho pra tomar café, pra relaxar, pra meditar, pra fazer uns lanches que não tinha também. Muito topzera, ok? Olha que lindo! Gente, temos uns lustres diferenciados que não tínhamos. E temos agora também esse guarda-solzinho aqui, galera. Tá vendo, ó? Esse guarda-solzinho aqui que também não tinha. Gostei, curti. Tá muito topzera por fora. Vamos agora olhar por dentro. Gente, que doideira, hein? Tá bem diferenciada, hein? Tá bem diferenciada, hein? Ó, já tem essa mesinha com cadeira aqui? Acho que normalmente não tinha. Não tem. É. Vamos entrar. Beleza, gente. Olha só como tá moderna. Casa... Eu gosto... A minha casa, ela é toda cinza com branco. Né? Eu acho uma cor moderna. Preto, cinza. Super moderno. Gostei bastante já aqui da entrada. Tem essa estantezinha diferenciada. O piso todo em mármore escuro. O gatinho tá aqui curtindo. Temos aquele mesmo lustre lá de fora. E temos agora aqui uma sala de TV. Ó. Com uma super TV gigante. Ótimo. Excelente. Vamos ver o quarto da Girl. Se mudou. Bora ver o quarto da Girl. Gente. Tá muito diferente. Tem essa penteadeira aqui que não tinha. Ok. Isso aqui já tinha. O edredom tá completamente diferente. Tá mais afofado. Mais chique, ó. Adoro edredom fofo. E o armário da Girl agora virou tipo um cabideiro. Tá vendo? É um armário aberto agora da Girl. Gostei. Achei bem diferenciado. Vamos ver se mudou o banheiro. Vamos ver. Ó. Só mudou a cor. Tá, gente? Ali daquela parede de resto. Por enquanto igual. Vamos ver esse aqui. Mesma coisa. Só a cor da parede. De resto igual. Vamos ver o quarto da minha filha. Que eu normalmente ponho minha filha pra dormir aqui. Mudou só a cor da parede também, galera. Mudou só a cor da parede. Vamos ver aqui. Gente, agora tem uma porta, ó. Que não tinha. Agora tem uma porta de... Gente, que chiqueza que ficou isso. Agora tem aqui a cozinha que é dividida por uma porta de vidro. Ela não é mais aquele estilo aberto, né? Conceito aberto. Deixou tudo ligado. A pessoa deixou tudo ligado. A louça por lavar. Ó que lasqueira. O fogo ligado. Um monte de... De garrafa aqui em cima. De ketchup e mostarda. Ah, meu Deus do céu. O trabalho que eu vou ter pra limpar tudo isso. Mas tá bonito. Tá bonito. Aqui a gente tem uma nova área, gente. Tipo um mini escritóriozinho, né? Além de ter a parte do nosso quarto de mini escritório. Que tem aquele lugar que tem computador e tudo mais. Mas a gente tem agora aqui. E aqui continua sendo a sala de TV. Então tem duas salas de TV. Duas áreas assim de mini escritório. Vamos ver como é que tá o sótão? Tô curiosa. Vamos ver se o sótão foi modificado ou não. Vamos ver se dá pra abrir. Eita, gente. Será que não dá pra abrir o sótão, não? Abriu, abriu, abriu. Eita, galera. Vamos ver se o sótão tá igual. Não, gente. O sótão tá completamente diferente. Temos agora aqui um piano. Que eu sempre falo isso, né, gente? Toda casa rica em Sakura tem piano. Aí agora a gente tem aqui uma área pra descanso e meditação, né? Igual tem lá fora. Aí tem interno pra caso esteja chovendo. Temos aqui. Mais uma sala de TV. Topzera, hein? Bem bonito. Bem... Gostei bem do jeito que tá arrumado aqui. Aí temos aqui... Ai, gente. É como se fosse uma segunda casa o sótão, né? Porque o sótão é grande. Temos aqui um quarto, ó. Com TV. Com poltrona pra poder dar uma olhada e fofocar sobre a rua, né? Olhando ali pra rua. Um quarto com TV. Com penteadeira aqui, galera. Olha só. Tá muito topzera. E aí... Temos aqui... Ai, olha que maneiro. Um bebedouro, galera. Acho que é pra cachorrinho, pra pet. Adorei. Mais uma poltroninha. Mais uma área de estudo. Gente, nem lembrava o quão grande é esse sótão. Mais uma área de estudos. E aqui, galera, a gente tem, ó... Um closetzinho, né? Mais um computador. Essa pessoa estuda e trabalha muito, hein? Que que é isso, hein? Vai ser alguém na vida. Mais roupas, né? Porque o armário da Globo ficou menor. Mas agora a gente tem toda essa área daqui, ó. E aqui mais uma penteadeirazinha com espelho bem grande. Gente, esse sótão, pra faltar ser uma segunda casa, só faltava... Ó, tem até uns livros ali. Só faltava um banheiro. Será que eu passei direto do banheiro? Porque eu sou mestra em fazer essas coisas, né? De passar direto. Mas eu acho que não. Eu acho que essa área daqui a pessoa estendeu, hein? Gente, tá muito, muito topzera. Eu acho que só faltava mais um banheiro. Porque a gente tem agora três quartos. Mas só tem um banheiro. Que é aquele banheiro lá de baixo. Fora isso, tá assim um nível Master Blaster. Achei muito legal essa casa, galera. Que que vocês acharam? Vocês preferem ela rosinha? Ou vocês gostaram dela assim, nesse estilo de modernidade? Casa da Glo completamente preta. Toda num formato meio caixa. Completamente moderna. Eu achei muito legal. E eu vou ensinar vocês a ter essa casa da Glo moderna aí na sua cidade de Sákora. Muito fácil. Muito simples. Topzera. É um props. Você vem em menu. Aí você vem na quarta opção lá de cima. A galera da fileira lá de cima. Props. Aí você vem na... Ó, vem nessa faixa rosinha aqui. Logo em cima da faixa azul. Segunda opção. Logo antes da estrelinha. Search by Props ID. E printa esse número aí, galera. Lembrando que pra props tem que estar com a internet funcionando. Muito boa, beleza? Vamos dar os créditos aí pra criadora. Asma Family. Asma Family, galera. Galera, dá muito trabalho pesquisar e trazer esses props topzeras aí pra vocês. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like e nos vemos no próximo game.